O Gale é um campeão que sinergiza muito bem com campeões que vão entrar no time inimigo, então ele é um campeão que ele sinergiza bem ali com uma Camille, com uma Leona, campeões que ele vai dar o follow-up. Geralmente ele é um campeão de follow-up e não realmente o engage primário, muito por conta que o flash provocar dele não é mais possível, né? Agora ele não é mais utilizado como suporte e na rota do meio ele tem um pouco mais de viabilidade por conta do push de rota dele, juntamente com essa presença global que ele traz com o seu teleportar e com o seu ultimate. O Gale é um shape que tem bastante pressão mid e com o jungle forte do seu lado, como um Graves, um Kong, acaba que você fica com um 2v2 muito forte e consegue transferir essa pressão pelo mapa por causa da ult e tudo mais. Então é um estilo muito agressivo de jogo, vem encaixando bem para o nosso time e é mais para você rodar sua vantagem para o bot, para o top e jogar junto com o seu jungle. As matchups boas para o Gale geralmente são daqueles campeões que não tem tanta mobilidade, principalmente campeões que dão dano mágico. Ele tem o escudo do W dele que absorve o dano mágico, então ele consegue tirar um pouco daquele dano causado por esses campeões e ele também consegue abusar da falta de mobilidade juntamente com o seu selva. Então ele consegue dar o E dele para encurtar a distância, dar o seu provocar e aí facilmente conseguir uma gank em cima do campeão inimigo. Alguns campeões nesse sentido são Orianna, Veiga e Lux. As matchups piores para o Galho, na minha opinião, são campeões que vão ter aquele dano por segundo, que vão ter um DPS muito constante. Então Lucian, Vayne, Cassiopeia são campeões que na rota são chatos contra ele, muito por conta dessa questão da mobilidade também que esses atiradores das rotas solos trazem contra e também conseguem ali causar um dano físico, fazendo com que o W dele não seja tão impactante assim para absorver o dano mágico. Hoje em dia para o Galho Mid existem duas runas para ele. Uma é o Predador, que com ela você consegue se movimentar mais early game, você consegue pressionar mais o mapa até mesmo antes do level 6. E a outra runa mais usada, que eu prefiro pessoalmente, é Livro de Feitiços, porque com ela você consegue ficar trocando os spells, te ajuda para ajudar os outros do seu time early game. Então é uma runa bem forte também, se pegar o Ignite ali, o level 6, um Exaust, ajuda bastante. A terceira runa não é tão usada hoje em dia, é mais questão de algumas matchups, que é o Poishock, que você consegue ali ficar um pouco mais tanque, mas realmente as runas principais para ele no momento agora são o Livro de Feitiços e o Predador. Todo mundo em cima dele, já tomou muito dano, o Miasma tenta travar, mas a chegada do team garante um abate de novo para o Carioca. Eles focam agora no Wave, que também é eliminado, o team garante essa. Falando um pouco mais sobre a build do Galho, ele segue uma linha padrão aí. O primeiro item para ele, o melhor item, na minha opinião, é o Proto Cinturão, que te dá um burst a mais no early game, e te dá um pouco mais de mobilidade, que ele já não tem tanto, e vai te ajudar bastante. Os principais itens para o Galho no momento são o Proto Cinturão e as Onias. Esses dois itens você sempre vai querer na sua itemização. Se você estiver muito forte no jogo, você pode fazer uma Luden, que te dá CDR, vai te dar mais AP também. Apesar do Galho ser um Champion meio que tanque, ele acaba dando bastante dano se você buildar for AP. Alguns itens são ali situacionais, como Eco de Luden, como Rabadon, como Cajado do Vazio. Isso ali depende um pouco de jogo para jogo. O Velda Banshee também é um item bem necessário. E você também pode fazer ali uma máscara para ter uma itemização boa. Mas os dois itens principais realmente ali são o Proto Cinturão e as Onias. E de terceiro, quarto item, aqueles itens padrões, você pode fazer uma Banshee, você pode fazer uma Void, uma Rabadon, depende muito do que outro time tem. Com o Galho Mid no meio de uma Teamfight, você tem que prestar bastante atenção nos recursos que seu time tem. Se o seu time tiver um Kong ou um Jarvan, por exemplo, que vai entrar na Fight, é muito bom você começar com a U.T. E nas lutas em grupos, depende muito da situação. Geralmente você vai querer usar ou seu Ultimate, ou seu Flash, ou seu E, para conseguir chegar nos campeões inimigos. Mas principalmente se você tiver ali a sua Ultimate para entrar como um follow-up, como um acompanhamento ali do engage do seu time, é o ponto principal. Você usa a sua Ultimate, você começa a dar o Taunt, e você usa o seu combo de EQ para causar muito dano juntamente da sua passiva, que tem um dano base bem alto. O Galho não fica só nessa função também. Ainda mais quando você está usando Predador, você consegue pegar um Flanco muito bom, chegar com o W carregado pelo Flanco e startar a Fight para o seu time. Então você pode fazer tanto a entrar na Fight segundo, logo em seguida de um Jarvan, de um Kong, de algo assim, que vai entrar na Fight. Ou você pode ser o iniciador vindo pelo Flanco também, carregando o seu W e abrindo a janela para o seu time. Tchau, tchau. Tchau, tchau.